Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games, ontem dia 17 lançou esse novo jogo aqui das tartarugas ninja né, o destino de Splinter, em inglês se eu não me engano é Splinter Edge Fate, acho que é assim que se pronuncia, então só para esclarecer algumas dúvidas aqui ó, lembrando que eu tô na versão do Yuzu aqui, que é um emulador que já foi derrubado, na verdade todos os emuladores de Switch foi derrubado, o único que sobreviveu aí até o momento aí, graças a Deus, é o nosso Rio Jinx, beleza? Então eu tô usando até uma versão mais antiga ainda ó, 17.21, então a questão aqui é a primeira coisa, tipo se o jogo não aparece aí na sua lista do emulador, então o primeiro fato aí é, pode ser as chaves né, as keys, e o firmware que não está atualizado, você precisa ter a versão 18.1.0 igual está o meu aqui, certo? Então você precisa estar atualizando aí para ele aparecer aqui na sua lista, então se não estiver aparecendo você já sabe que é isso. Outra coisa, esse jogo que é multiplataforma, ele já roda a 60 fps, você não precisa desbloquear nem nada, e outra coisa também que esse jogo ele está em português, para você deixar em português, primeiro vem aqui no seu emulador né, nas configurações globais, você vai aqui em emulação, configurar, aí você vai entrar aqui na aba sistema, e vai verificar aqui em sistema, linguagem, se está America English, então aqui é a configuração global do emulador, você nunca altera, deixa sempre padrão aqui mesmo, America English, lembrando que essa configuração aqui é para todos os emuladores, menos para o Hildings, que é diferente né, mas do resto dos emuladores é tudo a mesma coisa, então verifique se está em America English aqui, dá um ok, e vai fazer uma configuração específica do jogo, para alterar somente no jogo, você clica com direito, do mouse sobre o jogo aqui, vai em propriedades, aí você vai clicar aqui em sistemas, e aqui em linguagem, provavelmente o seu, provavelmente não, vai estar né, em America English, você vai descer até lá embaixo ó, e colocar aqui Brazilian Português do Brasil, beleza? Brazilian Português, Português do Brasil, a galera costuma colocar o Português de Portugal, só fica ligado nisso, coloca a última opção aqui ó, Brazilian Português, Português do Brasil, só dá um ok, então, automaticamente que você já deixou em Português do Brasil, Brasil somente para esse jogo, beleza? Então eu vou abrir ele aqui rapidinho, para vocês darem uma olhada ó. Aí o joguinho está rodando aí a 60 FPS, na escala de 3X aí, beleza? Um pouco acima aí dos 4K. O jogo ficou totalmente em Português. Colocar aqui um tela cheia, exibir tela cheia, F11 aí, a tecla de atalho. Colocar aqui um jogar, pular tutorial. Para a gente testar esse início, para a gente ver como é que está o jogo. O pessoal tem bastante dúvida, acho que todo jogo ele necessita de tradução, mas... É mais os jogos mesmo que são exclusivos da Nintendo, que eles não vêm em Português, não vêm a 60 FPS, que a gente precisa de mod ou tradução. Os jogos que são multiplataforma. Só fazer esse esqueminha que a gente fez aqui, que dá boa. O que é esse esquema aqui, velho? Eu vou pegar qualquer coisa, para a gente ver esse início de jogo aqui, para ver como é que está. Eu falei tutorial, não sei os... Os golpes é que nem nada. Eita, porra. Ó, mas aparentemente o jogo está... Está bom, né? Que não... Não está travando nem nada. Ó, rodando legalzinho. Então, é isso aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! O que é isso aí? Até a próxima. Até a próxima.